Música Fala galera, boa noite, grande abraço pra você que tá ligadinho na Rede Mais nesse feriado 12 de outubro. Claro, um abraço especial a todas as crianças. E eu começo o programa de hoje com uma notícia do Tom Bense. Olha esses prints que eu vou mostrar pra vocês. A imprensa portuguesa noticiou que o Ministério Público de Portugal investiga supostas irregularidades em transferências do Porto, um dos principais times do país. Durante a investigação, o Tom Bense, equipe da cidade de Tombos, teria sido citado, segundo publicações da imprensa de lá. Entre as suspeitas está a venda do atacante Evanilson, ex-fluminense, de setembro de 2020. E esse jogador tinha 90% dos direitos econômicos ligados ao Tom Bense. Ainda de acordo com a publicação, essa transação teria movimentado comissões milionárias. Eu entrei em contato com o presidente da Tom Bense, o Lânia Gavioli, que me disse o seguinte, que até então não tem conhecimento dessa suposta investigação em Portugal e que o clube não foi notificado, não foi comunicado de nada. Caso eventualmente isso aconteça, ele se diz tranquilo e que o clube se baseia na legalidade em todas as transferências, sejam elas nacionais ou também para outros países. Agora o Pouso Alegre Futebol Clube. Ontem eu trouxe aqui no ataque que o pousão está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, o time de Pouso Alegre disputa a primeira divisão do Mineiro e a Série D do Campeonato Brasileiro. E o presidente do pousão, Paulo da Pinta, mandou um vídeo para a gente, falando sobre esse calendário cheio de 2022 para o pousão. Uma conquista importante para um clube que ficou afastado do futebol profissional por quase 30 anos, retornando em 2018, há três anos aí, conquistamos a segunda divisão mineira em 2019, o módulo 2 em 2020, conseguimos o acesso à primeira divisão. Este ano conseguimos a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022, conseguimos também a conquista da taça em confidência, o que nos dá a possibilidade agora para o ano que vem disputar a Copa do Brasil, com a boa campanha que o Atlético Mineiro vem fazer no Campeonato Brasileiro, o Libertadores, a Copa do Brasil, então isso é um presente ao nosso torcedor, esperamos que para o ano que vem possamos formar uma equipe forte, competitiva, já que estaremos com a presença do nosso torcedor, que é o nosso 12º jogador, e fazer uma boa campanha em 2022. Valeu, Paulo da Pinta, um dos responsáveis por esse trabalho excelente, excepcional, que está rolando em Pouso Alegre, o time voltou, voltou com tudo, acessos seguidos, além agora da participação em duas competições nacionais, Copa do Brasil, que é rentável demais para os clubes, e também a Série D do Campeonato Brasileiro, que o Pouso Alegre continue crescendo e alçando voos cada vez mais altos. Campeonato Brasileiro, primeira divisão, São Paulo frustrou a torcida, o tricolor paulista jogou fora de casa com o Cuiabá e ficou no 0x0, esse é o quinto empate seguido do São Paulo, que é o 12º colocado na competição. Olha, gente, dos últimos 10 jogos, o São Paulo venceu apenas um, a situação está ficando complicada para cima do técnico argentino, o Crespo. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro, então. O primeiro é o Galo com 53 pontos, seguido pelo Flamengo com 42, o Palmeiras e o Fortaleza têm 39, o quinto é o Bragantino com 38, o Corinthians tem 37 e ocupa a 6ª posição. O Internacional vem na sequência com 36, o Atlético Paranaense e o Fluminense têm 33 pontos, e o América fecha a primeira parte da tabela, é o 10º colocado. Na 11ª posição aparece o Atlético Goianiense com 31, mesma pontuação do Cuiabá. O São Paulo é o 13º com 30, o 14º é o Ceará com 29, o Juventude tem 28, é o 15º, e o Santos também com 28, é o último time fora da zona do rebaixamento. Nos E4 estão Bahia e Esporte com 26, Grêmio com 23 e a Chapecoense com apenas 12 pontos. Nós vimos que o Atlético está nadando de braçada no Campeonato Brasileiro, está na liderança já algumas rodadas, tem tudo para conquistar o título brasileiro, e amanhã o Galo recebe o Santos em casa no Mineirão. Foco total nesta reta final do campeonato. Um só pensamento, que é buscar o título. E controlar a ansiedade é justamente um dos maiores desafios do Atlético nas últimas 13 rodadas. Claro, a gente fala muito do título, mas a gente sabe que a gente precisa controlar isso e manter o nosso foco para que a gente possa ir de jogo a jogo conquistando e chegar o mais rápido possível no título. A boa notícia é que o time recebeu reforços. Mariano e Savarino estão recuperados de contusões e podem enfrentar o Santos amanhã. O time paulista quebrou diante do Grêmio uma série de 11 partidas seguidas, sem vencer no Brasileirão. Fica a expectativa se o atacante Diego Tardelli, um velho conhecido dos atleticanos, será escalado. Tem que tomar muito cuidado, porque é um jogador muito inteligente, que tem um faro de gol enorme. Mesmo com esse possível reencontro do Galo com o Tardelli, o time do Atlético é muito superior. O Santos vem se arrastando no campeonato brasileiro, já vimos agora há pouco na classificação, que é o último time antes da zona do rebaixamento. Então, nesse planejamento do Atlético de garantir o título brasileiro, certamente o Cuca calcula três pontos amanhã diante do Santos. Ah, é futebol, Marco, tudo pode acontecer. Sim, beleza, concordo. Mas, se der a lógica, o Galo vai passar pelo Santos, teoricamente, pelo menos no papel, até com certa facilidade. E a rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, começa hoje. Daqui a pouquinho, sete da noite, tem Bragantino e Atlético Goianiense. Às nove e meia, o Bahia joga em casa contra o Palmeiras. Atenção para os jogos de amanhã, hein? Às sete horas, três jogos. Flamengo e Juventude, Taígalo e Santos, e a Chapecoense recebe o Atlético Paranaense. Às oito e meia da noite, tem Fortaleza e Grêmio no Castelão. Às nove, o Corinthians joga em casa contra o Fluminense. Já às nove e meia, tem Internacional e América. Jogo difícil para o Coelhão. Na quinta-feira, fechando a rodada, às sete da noite, o São Paulo recebe o Ceará. São Paulo com a corda no pescoço, tem que ficar atento. E o Cuiabá joga em casa contra o Esporte. E agora a gente muda de competição e fala da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje começa mais uma rodada. Daqui a pouquinho, às sete da noite, o Sampaio Correia joga em casa contra o Vitória. Às nove e meia, tem Jogão no Independência, Cruzeiro e Botafogo. Na sexta, às quatro da tarde, o Brusque recebe o Remo. Às sete, tem CRB e Guarani. Também na sexta, às nove e meia da noite, dois jogos. Brasil de Pelotas e Vila Nova. E o Goiás recebe o CSA. No sábado, mais quatro partidas para encerrar a rodada. Às quatro da tarde, tem Ponte Preta e Náutico. Às quatro e meia, Vasco e Coritiba se enfrentam em São Januário. Às seis e meia, o Operário pega o Londrina, no Clássico Paranaense. E às nove da noite, tem Confiança e Havaí. E agora sim, a gente dá mais detalhes sobre esse jogão de daqui a pouco entre Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro vem embalado, fez 3x0 no Curitiba no último fim de semana. E agora tem o vice-líder pela frente, o Botafogo. Vamos ver a reportagem. Na caminhada do Cruzeiro, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, hoje é dia de dar mais um passo. Jogo importante para nós, de decisão. O desafio da vez é encarar o Botafogo, vice-líder da competição. E dá para ver que o Clube Carioca está motivado com a chance real de retornar à primeira divisão. Vamos correr, vamos lutar, vamos querer, vamos querer jogar, vamos querer ganhar, vamos! O Botafogo é dirigido por um velho conhecido do torcedor cruzeirense, Enderson Moreira, trabalhou na Toca da Raposa durante a Série B do ano passado. Um clássico que é muito difícil, a gente sabe da qualidade do outro lado, do treinador, do Vanderlei, de toda a equipe. E se tem alguém no elenco do Cruzeiro que os próprios companheiros reconhecem como o cara é... O Fábio, mais uma vez, mostrando porque é ídolo do clube e parabéns para a equipe. E para o Fábio também, porque é um baita goleiro, está maluco, que isso! O goleiro defendeu um pênalti contra o Curitiba na última rodada. E antes mesmo da partida começar, já tinha feito esse discurso inflamado. A nossa atitude que vai determinar se a gente vai ver os caras jogar ou a gente vai levar a nossa vitória. Não interessa o que os outros falam, não interessa o que a gente mostra em campo, mas tem que mostrar. Não com palavras, com atitude. Os caras têm que ver que a gente veio aqui para ganhar. Não tem outra bola! Um, dois, três, zero! Dois times que antes do campeonato eram considerados favoritos ao acesso, não é mais pela camisa, pela tradição, pela história. O Botafogo vem mostrando isso ao longo da competição, mas o Cruzeiro está lá embaixo. Na parte de baixo da tabela ainda tem uma pontinha de esperança, mas a situação é muito complicada no que diz respeito ao acesso para o Cruzeiro. Ainda mais se analisarmos os números das duas equipes. Vamos comigo! O Cruzeiro tem 38 pontos, é o décimo segundo colocado. O Botafogo é o segundo com 51 pontos. O Cruzeiro venceu 8, empatou 14 e perdeu 7 jogos. O Botafogo venceu 15, empatou 6 e olha que curioso, perdeu 8 jogos. Mesmo o Botafogo tendo perdido mais que o Cruzeiro, uma derrota a mais, o Botafogo está muito na frente da tabela pelo fato de ter muito mais vitória. Claro, são 15 contra 8 do Cruzeiro. E o que pesa muito também contra o time Celeste, o número de empates. Empatou 14 vezes. O Cruzeiro marcou 36 vezes, tem o quarto melhor ataque e sofreu 35 gols. A quarta pior defesa ao lado do Náutico. Já o Botafogo marcou 42 gols, tem o melhor ataque e sofreu 27, a sétima melhor defesa da competição. Ingredientes não faltam. Cruzeiro embalado, o Botafogo, caso vença, assume pelo menos provisoriamente na rodada a liderança. E é claro que amanhã eu trago a cobertura completa desse jogão pela Série B aqui no nosso atalho. Gente, por hoje é só. Grande abraço, muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho